O clima de amizade toma conta do estádio de Guaranésia. Quase duas mil pessoas se apertaram para conseguir um cantinho para ver de perto os ídolos do passado nas equivancadas e em torno do alambrado. Esta é a segunda vez que o Corinthians Master vem à Guaranésia. Quem teve sorte conseguiu um autógrafo e uma foto para guardar de recordação. Eu acho que o resultado não é muito importante. O importante é fazer um bom futebol, tanto nós como a equipe adversária. O público compareceu que foi um grande número. Eu acho que o carinho que eles não receberam é o mais importante para nós. Nós já estivemos em Guaxupé duas vezes e o estádio também estava lotado. Então a gente sente esse carinho aí do povo com esses ex-jogadores aqui. O jogo era em Guaranésia, mas a torcida parecia estar contra o time da casa e cada vez que o timão se aproximava do gol, os torcedores se animavam. E até quem torce para equipes rivais não perdeu o espetáculo. Nós fizemos um esforço bastante grande para poder trazer o Esporte Clube Corinthians Paulista em Guaranésia. Você imagina o quanto isso é para um palmeirense trazer o Corinthians aqui. Em campo a rivalidade ficou de fora, mas foi a equipe de Guaranésia que abriu o placar. O jogo marca o fim das comemorações dos 110 anos de Guaranésia. O ingresso é um brinquedo que será doado para crianças do município no Dia das Crianças. A finalidade é muito nobre, então a gente só tem que ficar feliz também por esse motivo. Além de bater uma bolinha aí com a rapaziada, a gente está atendendo aí a entidades carentes, as crianças. Enfim, é sempre um motivo de muita alegria participar desse tipo de evento. Está chegando o dia das crianças aí, recadar brinquedos para dar para os necessitados. Aí sempre é bom estar fazendo esse jogo de festa. Para a gente é muito gratificante, é uma coisa única na vida da gente. A gente representa o Guaranésia e para a gente é muito bom.